A gente abre falando da visita dos deputados a Sete Lagoas para conhecer melhor o sistema prisional da região central. Eles estiveram na APAC da cidade, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que trabalha na recuperação e também na reintegração social dos presos. A fabricação de materiais de construção e pré-moldados ocupa o tempo dos internos da APAC. A cada três dias trabalhados, um dia a menos na pena. Eles ainda podem cuidar de animais e trabalhar na costura. Na visita da Comissão de Direitos Humanos, Gerson fez questão de falar da importância da instituição na vida dele, que está prestes a conseguir a liberdade. O que me ajudou aqui foi o seguinte, ela me clareou as minhas ideias, né? Concursos, com palestras, várias e várias palestras. O preso, que aqui é chamado de recuperando, ele é protagonista da sua recuperação. Isso é fundamental. E ele aqui exerce atividades no sentido de recuperar a sua dignidade como ser humano. Na unidade de Sete Lagoas, são 78 recuperandos nos regimes fechado e semiaberto, e serão 100 até o fim do ano. Em Minas Gerais, existem 36 APACs e 2.500 recuperandos. Outras 25 cidades estão na fila para receber uma unidade da associação. Já existem as entidades juridicamente organizadas, já existe um lote disponível, projeto arquitetônico pronto, apoio das autoridades do Poder Judiciário, Ministério Público e outros, e faltam recursos. Na audiência, a Defensoria Pública mostrou que os internos da APAC saem preparados para serem reinseridos na sociedade, diferentemente do que acontece nos presídios convencionais. Aqui o ser humano é tratado como ser humano, então por isso o índice de recuperação ser bem infinitamente acima do sistema convencional, que recupera em torno de 15% até dos detentos. De 80% a 90%, né, recuperação. Segundo o presidente da unidade Sete Lagoas, para que a recuperação seja completa, é preciso que a sociedade acolha os ex-detentos. É as pessoas recolherem os seus preconceitos e enxergarem que não há outro caminho a não ser a reinserção da pessoa que errou. E a reinserção, ela passa pela aceitação da sociedade.